Olá malta, espero que vocês tenham tudo bem comigo, comigo está tudo e com a minha prima e o meu irmão está tudo. A gente vai a esta casa, eu não sei muito sobre a história. Tem que morreu a última senhora, não foi a Bárbara? A Bárbara é que está mais disto. Isso, isso. Calma. Mas, se tu aves lá para dentro... Eu não acordei uma cadeira nesta janela. É, mas esta casa era isso. E hoje vou tentar fazer três anos ao mesmo tempo, a casa do colete, esta casa é a espada da polícia. Vamos aqui. Subam a este muro aqui e espetem para aquela janela. Vais ver uma cadeira, como acorda por cima. Isto é a casa do Anassabal, portanto... Estás tranquilo. Subiste aí a senhora aí, naquela janela que está em frente. Malta, já pode estar assim, tipo, está nublado, mas está uma puta de um calor, para vocês não estou a ver. Oh, oh Diogo, está bem da calor, não está? Malta, agora eu não sei se você sabe, mas está numa buéca loura. Está alguém? Está alguém? Já não, Malta. Olha, quando eu vim aqui ao jantar com o meu pai e com a minha mãe, tinha ali uma cadeira e uma... Obrigado. Tinha ali uma cadeira e uma corda. Uma cadeira por baixo e uma corda prenderada. Significa que alguém lá pode ter sido suicidado. Mas ela não está. Olha, vou mostrar uma cena. A minha avó não está aqui, porque ela está em nossa casa. Ela foi lá. Está fechada, acho que. Já. Era fixe de tivesse aberta para irmos ver a água. A gente não vai ter maneira de entrar em casa da avó. Não, não tem nem ver nada. Não, não tem nem ver nada. Pra vir! Olha o cortinado da avó. O cortinado? O cortinado não é de pois está lá dentro. Não, o cortinado é de pois está lá dentro, mas não assim. Mas é de pois está tudo esticado. Está ali a mamona. Mamon... Ela ficou mais velha. Aquilo é suposto estar esticado, cozinado. Ela ficou mais velha desde quando nós viemos aqui de outra vez. Ela ficou mais velha desde quando nós viemos aqui de outra vez. Não, não é meu. É uma mãe. Malta, vamos fazer uma pausa aqui. Vamos nos chutar aqui um bocadinho. Vamos fazer uma pausa. Eu não queria ir a nenhum papel. Malta, a Bárbara está a ter uma excelente vez que nós viemos o telhado da casa da avó. Mas está ali. Deixa só ver uma coisa. Aguenta. Aguenta comigo e com o meu pai juntos. Malta, o Diogo vai tentar subir. Agora, tomei os telhomachos que eu te comi-lo. Tu não estás a filmar nada, David. É aí tu só filmar ou produção? Já, já, já. O que é? Não, toma. Toma. Não cai? Não. Não, é web. Espera aí. Continue. Não, não é? Não tem nada. Não. Não, não tem nada. Este é outra ilha. Sobe rápido Aguenta isto Não, não toque, não toque nisso Mas é aqui pela tela, aguenta? Isto aguenta Anda Não, 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 não façam nada Não façam nada afora Começam em casa Legouro Dizih-me o que-que vinte e yer fazeres Malta, olha está ali, vamos descer Vamos acima daquela casa Faz as honras dele Vou seguir Ela estava a gordinha. Ela ia largar. Se ela largasse, estava achada. Está uma pesada. Não posso estar aí nisso na pompa. Ah, mas três, dois, o livro? Ah, mas depois a mão no chão. Ainda tenho um pico. Ok, Bárbara. Se tu vais primeiro, eu vou segundo. Ah, tu vai. Estás no mais perto? Eu vou no meio, vou no meio. Vá lá, hoje é o meu aniversário. Posso decidir o padrão. Deu, vais primeiro. Sobe. Anda. Ainda está ali a cadeira? Está? Está. Ah, está ali na ponta. Tem medo, tem medo. Hã? Tem medo, sim. Não tem medo. Não tem medo. Espera aí. Eu vou fazer xixi. Oi. O meu irmão está a fazer xixi. Eu não posso fazer nada. A gente já está aqui em cima. Está suça. É a segunda vez que o meu irmão mija em vídeo. Bárbara. Vai subir. Não vai já embora. Não, para ela subir. Bárbara. Que nascido. Dioco. Eu tenho medo que essa porta aí caia. Esta aqui? Sim, e há gente que meteu ali onde jogo. Não sei se ainda está lá. Está ali ali. Tem alguém? Eu faço assim. Ah, tem uma pedra para lá para dentro? Aí não dá acesso só pela porta. Eu faço assim. Dá-se um puta pena aquela porta aqui para a policial. Acho que a gente está aqui. Dá-se um puta pena aquela porta à policial e eu entro. Anda, vai, vai. Espera aí. Se há alguma coisa lá dentro. Hã? Se há alguma coisa lá dentro. Anda, vamos ver. Vamos ver. Não, mas eu estou primeiro. Caralho, mas eu não vou sozinho. Ora, anda aqui. Espera aí. Espera, espera por aqui. Há um sofá virado para nós. Como se alguém estivesse sentado a ver-nos. Espera pelo buraco. Há um sofá virado para nós. Foda-se. Caralho, mano. Já está ali sou eu a mandar-nos embora. Mano, a coisa que mais me assustou foi tipo estar um sofá virado para nós. Como se alguém estivesse sentado no sofá a abrir-nos. Mas não dava ninguém. Mas não dava ninguém. Pois é, foi aquilo que nos mostrou. Ah, pois é. Vocês não viram tipo al... Eu não vou entrar dentro das quatro. Estão a ver boé gente lá dentro. Boé gente. Sim. Sim. Ah, David. Estão ali. Já mandaram tiros para ali. Estão a dizer. Já. Tchau. 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 Ainda não quer começar, eu não tive o problema, eu não estou fazê-lo, eu não sei, eu não sei. Ele não sai se não, não sai se não. Está-lhe um guarda-chuva, malta? Não é o que eu dei, sim. Era, não sei o que eu fiz. Era? O que é que estás para tirar agora? Lá para tirar onde é foto? Lá, lá para tirar. É, sexta-feira, torno. Olha, tu quando falaste eu vou ser um foto. E eu vejo que está fechado, está acercado. Ah, não é muito bem. Isso entrou já. E se tu vires, olha dali, e se tu entras nesta casa aqui e olhares para ali tem uma porta toda cheia de tiros e depois que uma taba de madeira a tapar. Ah, mas a gente não tem que ir lá dentro. Eu estou a dizer mais que o céu. Ah, poderigulho. É uma tonteria. Dele ter bonteria. Falta, a gente vai ver outra vez. E vamos tentar dar um pouco de papai na porta. Eu não vou. Estão indo pegar para o homem, não sei o que está me dando. Começou a ouvir o sorriso? Que se foda a puta de um homem. Há ali e o outro, que está me dando para o homem. Sério? Ah, mas tem aquela vez que ela pegou tipo num pau para todo mundo sentar a bater. Ela pegou tipo num pau. Ela também tem aqui no meu pau. Ela pegou tipo numa faca. Olha, eu pego assim no meu pau. Ela pegou tipo numa faca no outro dia. Ela? Ela pegou. Vou ficar aqui. David vai lá. Estou mais bem. Ana, vai à frente. O problema é que eu falo lá na boca. Dio. Tendo o dia em raça. Dio, vamos a organizar. Dio, vais à frente. Não. Ficas a vigiar ali na porta. Eu vou dar um... Eu fico perto de quem vai. Ana, vai para isso. Fica aí. Se precisar alguma coisa. É sexta-feira. Estou nos já. Ana, vai, vai. Espera aí. Deixa ver se está doido. Está doido, Bárbara? Ai, ai. Eu venho aqui ainda. Ok. Vai ter. Bate na porta. O homem. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Não, eu estou aqui ali. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Não, eu estou aqui ali. Fica. Trata. Puta piedra para mim. Não. Eu não pego a grulho. Eu tire a pedra. Eu tire... Por isso ali. Por isso ali. Acerte. Isso chama-se porco-lhe. O que aqui é? Não. Aquilo é... Macumba. Hã? Macumba. É um belo sujeito meu, eu precisei ir uma cumba meu. Ah foi eu porque, por causa que eu tirei tipo uma pedra. Sai, sai, sai que eu tirei, sai para eu tirar mesmo para lá. Você está a tirar mesmo contra a porta, é mesmo? Está fechado. Anda comigo, anda comigo. Anda, anda, anda aqui. Fica aqui, eu preciso esprengues meu. Olha, abre, abre só para trás de mim que eu atiro uma pedra. Posso tirar uma pedra? Ya, olha o tal sofá. Eu não vou entrar aqui dentro. Tchau, tchau. Ei, meu. Malta, eu vou ficar para a próxima que eu não vou entrar aqui dentro. Ok, malta, a gente abriu a porta. Vocês viram? A gente viu o senhor ali na porta. Bárbara, tu viste? Essa é a propriedade alguma da tua boca. Oh Bárbara, tu viste o teu aliado ali na porta? Eu tirei uma prova. Eu? E ela disse, isso está-nos a estroar. E ela disse, esta é a propriedade alguma da nossa abó. Está-nos a ter muito medo. Só queremos ver se está valendo lá dentro. Na próxima vez nós vamos à parte de baixo. Está bem? Está trancada com a mãe. A parte de baixo está trancada. Mas mete aí. Não sei como é que consegui acertar logo no tijolo. Como é que tu acertais no tijolo e depois eu vou lá? Há polícia mesmo, viste? Viste? Agora? Ah vamos, vamos. Vamos acabar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente foi à lenda da... Isto? Isto era de uma senhora. Já não lembro o nome dela. Meu, eu vou pesquisar. Eu vou perguntar ao meu pai qual é esta lenda. E... Fui! Despeço aí Diogo. Despeço aí Bárbara. Fui!